O senhor está sem áudio. Ok. Nós vamos dar início, então, à nossa sessão clínica da residência médica em obstetrícia, da maternidade escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, nessa sessão, nós convidamos para fazer a apresentação do tema anemia fetal, um tema bastante importante e muito frequente na nossa assistência dentro da maternidade escola. E convidamos, então, uma pessoa muito experiente no assunto, que é o doutor Christos Fitts Bellis, que vai falar, abordar esse tema e trazer bastantes subsídios para nós. Doutor Christos, esteja à vontade para iniciar a sua apresentação. Obrigado, professor. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos aqui. Aqui eu não me sinto convidado, me sinto intimado, não é, professor? Aqui é a nossa casa, acho que a gente tem que tentar sempre trocar ideia, sempre conversar, ainda mais com os mais novos, ainda mais com os residentes. Então, é um local que eu tenho todo o prazer do mundo em estar, participar. Eu vou compartilhar a minha tela, ok, professor? Ok? Vou botar aqui logo para apresentar. Então, vamos lá. Bem, todo mundo me conhece aqui. Meu nome é Christos, eu sou um dos... Eu sou, no momento, chefeão do setor de ultrassonografia, sou um dos responsáveis pelo serviço de medicina fetal. E falar um pouquinho sobre anemia fetal, como o próprio professor Nilson falou, é um tema importante porque a gente vê situações tanto na medicina fetal como, às vezes, nem pacientes que inicialmente eram da medicina fetal, a gente acaba se surpreendendo, deparando em determinadas situações que a gente tem que ter o olhar clínico e pensar nesse diagnóstico para tomar a conduta certa e, muitas vezes, salvar esses fetos. Eu vou tentar resumir, na verdade, eu já fiz uma resumida sobre esse tema e, no final, vamos abrir um pouquinho mais para discussão, acho que a gente tem várias situações clínicas para discutir. Então, causas de anemia fetal, existem várias, listei algumas aqui, das mais importantes. É claro que a maior parte da apresentação, vou falar sobre a alunização. Temos que pensar em infecções, que eu vou falar um pouquinho. Uma importante causa de anemia que a gente vê, principalmente, no nosso ambulatório de gemelidade, na maternidade escola, é a sequência TAPs nas estações monocorionicas, nas estações gemelares monocorionicas. Isso já foi abordado aqui, vou dar uma passada bem rápida, mas a gente já discutiu bastante esse assunto nessas sessões. E existem situações mais raras, como estúrbios genéticos, metabólicos, algumas mutações, como a avatalecemia, por exemplo, alguns comuns em determinados locais, no sul da Europa, sudeste asiático. Eu não vou abordar isso também, que é um pouquinho mais raro que o nosso dia a dia. Então, levando em consideração, e se baseando principalmente na causa mais comum, que é a alunização, falar um pouquinho da fisiopatologia, como é que ocorre. Eu sei que a maioria aqui já sabe bem isso, mas não custa nada, a gente dá uma repassada, normalmente vai acontecer quando uma gestante que é negativa na expressão de um determinado antígeno nas suas hemácias, ela vai ter um filho com um parceiro que ali é positivo, ou seja, ele tem presente, tem expressão desse determinado antígeno, e o concepto, o filho deles, também vai ser positivo. Ou seja, o concepto vai ter um antígeno na membrana eritrocitária, na membrana das hemácias, que a mãe não tem. E essa exposição a esse antígeno no ventre e no sangue materno, isso pode levar à sensibilização, à produção de anticorpos, que a gente chama de aluminização. Aqui um outro esquema, para exemplificar isso, normalmente a gente vai ter um feto. Aqui, obviamente, esse esquema foi feito levando em consideração o sistema RH, mas o mesmo raciocínio acaba acontecendo com vários outros tipos de antígenos. Então, temos um feto RH positivo e uma mãe RH negativa durante uma primeira gestação. Esse sangue vai entrar em contato, parte desse sangue pode entrar em contato e vai entrar em contato com o sangue materno. Como a mãe não tem a expressão desse antígeno, ela vai ter uma resposta imunológica a ele, os eritrócitos tipo, desculpa, os linfócitos B vão entrar em contato, vão começar a produzir anticorpos. Esses linfócitos B vão produzir inicialmente IgM, que não atravessa a barreira placentária. E esses anticorpos vão ficar ciclos, vai ficar essa memória imunológica na mãe e em uma futura gestação, principalmente em uma segunda ou uma gestação adiante. Tendo essa memória, esses linfócitos B de memória, entrando em contato novamente com esse antígeno, entrando em contato novamente com o sangue fetal, que tem a expressão desse antígeno, eles vão começar a produzir, aí sim, imunoglobulina do tipo G, que atravessa a barreira placentária. Esses anticorpos vão se ligar às hemácias, que estão expressando esse antígeno, as hemácias, no caso de RH positivas. Os macrófagos fetais vão, em global, vão fagocitar essas hemácias, vão levá-las e vai acabar acontecendo a destruição dessas hemácias através do sistema retículo endotelial. Aqui, apenas exemplificar, a gente tem muitos antígenos nas nossas hemácias, expostos nas nossas hemácias, cada proteína dessa membrana tem função, então existem proteínas, existem antígenos que têm função de adesão, receptores, função enzimática, como o sistema KEL, que a gente vai falar mais adiante, função estrutural da membrana, da hemácia, função de transporte, como acontece com o sistema RH, que é o mais comum, a gente vai ter os anticorpos anti-P, anti-C, anti-E. E, no sistema RH, a gente vai encontrar a principal causa da doença hemolítica de causa imune. No sistema RH, a gente vai ter vários tipos de anticorpos, então, de antígenos, que vão produzir anticorpos. O anticorpos anti-antígeno D é o mais comum e causa doença mais grave. Lembrar que o sistema RH não é só anti-D, a gente tem outros antígenos. O anti-C seria o segundo mais grave, poderia ser a causa também de doença mais grave, apesar de ser um pouco menos comum do que o anti-D. E temos outros, o E, o E, o C, a combinação entre eles. Ainda existe a descrição de outros antígenos e muitos deles podem realmente causar doença hemolítica. A gente tem que pensar neles. Outros sistemas sem ser o sistema RH também podem causar doença hemolítica. O mais temido entre eles, entre esses não RH, é o sistema Kiel, são os anticorpos, os antígenos do sistema Kiel, em especial os anticorpos anti-K1, podem causar doença grave, muitas vezes precisão de transfusão. E seria, depois do sistema RH, seria a causa mais importante de doença hemolítica, de anemia fetal. Temos outros sistemas, eu vou listar aqui, mostrando, isso aqui é uma tabela bem resumida, mostrando alguns dos antígenos, alguns dos sistemas que podem causar doença hemolítica ou não. A gente tem lá no setor de medicina fetal, de ultrassomia, a gente tem um pôster gigante que ocupa a parede toda, em que a gente tem listado todos eles. Às vezes, quando surge um anticorpo diferente, que a gente não lembra de ter ouvido, esquece, enfim, se pode causar doença hemolítica, a gente vai lá colar. No último caso, a gente liga para os nossos hematologistas da nossa agência transfusional. Então, aqui, o ABO, o ABO dificilmente vai causar doença no feto, ele pode causar principalmente hiperbiluribinemia no recém-nascido. O sistema RH é o mais comum, principalmente o anticorpo anti-D e o anti-Czinho. O QEL, principalmente, o anticorpo K1. E daí em diante, temos alguns anticorpos que são mais raros. O sistema, os anticorpos do grupo M, geralmente são mais difíceis de causar doença, porque eles produzem anticorpo IgM, do tipo IgM, e temos vários outros listados. Esse aqui, eu peguei esse gráfico da doutora Fernanda Chaves, do doutor Alexandre, do Antônio Alexandre, que são os médicos de hematologia, nossa agência transfusional, mostrando um período um pouco mais de dois anos, dois anos e meio, a frequência de anticorpos identificados em pacientes aloimunizados. Lembrando, são pacientes aloimunizados, não necessariamente que causaram doença hemolítica, que é a ponto de precisar de transfusão. Então, disparado, dentro do previsto, a causa mais comum eram os corpos anti-D, depois vinha a anti-M, que não tem um significado, de um significado clínico menos importante, causava uma doença menos importante, e vinham depois os outros, inclusive anti-KEL, que a gente, como já falei mais adiante. Falar um pouquinho da fisiopatologia, então, lembrando, inicialmente, a gente tem a produção de anticorpos IgM que não atravessam a barreira placentária e acabam não chegando no feto e causando doença. Em algum momento, a gente vai ter a produção de anticorpos IgG, que eles vão, aí, esses sim, vão atravessar a barreira placentária, vão se ligar às hemácias e vão acabar causando destruição das hemácias e consequente anemia através do sistema reticuloendotelial. Lembrando que o sistema reticuloendotelial fetal, ele começa a funcionar a partir da décima sexta semana. Então, antes disso, não há necessidade, quando a gente fala principalmente em alumunização pelo sistema RH, não há uma preocupação maior de ter, esses caras não vão ter doença hemotida, vão ter anemia antes de 16 semanas justamente por causa disso, porque ainda não, eles não conseguem fazer hemólise, não conseguem destruir hemácias ainda. Nessa situação de anemia pelo sistema RH, a gente vai observar reticulocitose e hiperbilumibinemia fetal. Já no sistema antiquel, além da destruição de hemácias, a gente vai ter também uma aplasia medular. Os anticorpos antiquel, eles vão pegando eritróceos imaturos, eritróceos ainda na medula e acabam inibindo a produção de hemácias, tendo uma, a fisiopatologia sendo um pouquinho diferente, muitas vezes acaba sendo, causando doenças mais graves até com títulos mais baixos de anticorpos. Isso aqui é uma tabela para mostrar situações em que pode haver alimunização, situações maternas em que possa haver uma hemorragia maior, uma perda de sangue maior fetal para dentro da circulação materna e consequentemente causar alimunização. Algumas coisas a gente já é fácil de prever, como abortos induzivos, abortos manipulados, podem chegar a 5% de alimunização, apesar de ser uma gestação ainda no comecinho. Perdas gestacionais não manipuladas no primeiro trimestre pode chegar a 2%. Procedimentos invasivos em especial, a biópsia de vilucorial pode chegar a 14%. A gente manipula bastante, a gente funciona a placenta e manipula ela bastante, a gente acaba mexendo muito, então aumenta muito as chances de ter um contato de sangue, uma grande quantidade de sangue fetal na circulação materna. A miocentese um grau talvez um pouquinho menor. Outros procedimentos que acabam podendo ser traumáticos como a versão externa, a versão cefálica externa pode também causar, então nessas pacientes tem que lembrar de fazer profilaxia. Ameaça de abortamento é discutido e outras causas de sangramento como DPP, placenta prévia, trauma abdominal, entre outras situações. Lembrar que essa alo-imunização nem sempre, não necessariamente a uma mãe que tem que é RH negativo ou que seja um antígeno negativo, entrar em contato com esse antígeno, seja RH, seja outro tipo, não necessariamente ela vai produzir os anticorpos, existem vários fatores e muitos mecanismos que a gente ainda não conhece que vão levar a isso. Lembrar que das mães que são RH negativas e vão ter o filho RH positivo e não fazem um tipo de profilaxia, 17% vão sensibilizar. O resto, a princípio, não sensibilizaria. E lembrar que mesmo um terço dessas mães, mesmo engravidando várias vezes, não vão produzir anticorpos antes de ter. Então, são situações que existem várias teorias, várias hipóteses, mas ainda não se conhece muito bem o mecanismo. Talvez tem alguma coisa que a gente ainda não conheça dessa fisiopatologia. lembrando que essas imunizações na grande maioria das vezes vão acontecer no momento que há maior troca de sangue, maior contato de sangue fetal dentro da circulação materna, que seria o parto. E, claro, quanto mais avançada a gestação, quanto maior o feto, maior o volume sanguíneo que ele tiver, maiores as chances de acabar causando a imunização. Então, a enorme maioria das vezes vai ser no parto e o resto, a grande maioria, vai ser no final da gestação longo do terceiro trimestre. Ainda falando sobre fisiopatologia, para a gente tentar entender como é que a anemia fetal pode se agravar e evoluir para os clínicos mais acentuados, vamos seguir esse gráfico. Temos a anemia fetal causada por hemólise, por todas as causas que eu falo, e por inibição da produção de hemácias ainda a nível medular. essa anemia fetal vai diminuir, causa uma diminuição da viscosidade de sangue, aumenta a precarga cardíaca devido a isso, aumenta a contratilidade cardíaca levando a um estado hiperdinâmico. Mesma coisa, porque a anemia fetal vai diminuir a resistência periférica ao fluxo, diminui a pós-carga fetal, a pós-carga cardíaca fetal, também vai levar à circulação hiperdinâmica. essa equilação hiperdinâmica vai levar à insuficiência cardíaca, podendo levar a evolução mais grave antes do óbito, que seria a hidroxia, a nasarca fetal. Da mesma forma, a anemia fetal vai acabar, o feto anêmico, a pressão de mais hemácias, vai começar a produzir hemácias fora do seu sistema medular, começar a aumentar a condição de eutropoese extramedular, principalmente em pígado e baço. Esses órgãos acabando produzindo, focando mais na produção dessas hemácias, vão acabar diminuindo a produção de síntese proteica, pode levar também a hipertensão portal, também levando a cite hidropsia. Isso é uma coisa até discutível, não se sabe exatamente se o mecanismo da cite, da hidropsia, passa por aqui, existem experimentos mostrando que quando você tira a albumina, diminuiu a quantidade de albumina circulante em fetos, modelos animais, não leva a cite, não levava a cite com essa facilidade toda com esses níveis todos, da mesma forma doenças que causam hipogonemia fetal também não evoluem para a cite tão facilmente, então isso é uma coisa discutível ainda. Existem teorias falando que o feto anêmico acaba fazendo uma hipóxia que aumenta, acaba causando a lesão endotelial, essa hipóxia causaria lesão endotelial que levaria a maior permeabilidade desses capilares, então são várias teorias ainda, mesmo nesse mecanismo, nesse gráfico que muitas vezes a gente leva como verdade absoluta, muita coisa ainda está incerta, muita coisa da fisiopatologia a gente ainda desconhece ou não conhece de uma forma adequada. Geralmente a evolução vai sendo mais grave à medida que a anemia vai piorando, então quando a gente tem hemoglobinas baixas, abaixo do percentil 5, a gente já começa a identificar alguns sinais no feto como aumento do liquidamiótico, hipopodiramia, uma placentaomegalia, alteração no aspecto da placenta tende a ficar um pouquinho mais hiperecoica, há uma teclicardia fetal, isso seria o que a gente chamava até algum tempo de pré-hidropsia, aí quando a hemoglobinanemia vai piorando vão surgindo progressivamente alguns sinais da hidropsia, então primeiro temos a ICIT abaixo de 7, quando chega a 5 e começa a diminuir temos edema de pele subcutânea e abaixo de 3 grãos, casos mais graves, pode levar a derrame pleural, derrame pericárdio. Quando a gente começa a falar sobre circulação hiperdinâmica começou a pesquisa, será que a gente não consegue identificar casos graves de anemia? Claro, antes de evoluir para a mitropsia de uma forma não invasiva, não necessariamente a gente ficar pulsionando, tirando amostras de sangue fetal para a gente chegar com a visão se vai precisar transfundir ou não, então vários estudos foram feitos, trabalhos publicados em relação a isso, até que no início desse milênio, desse século, foi publicado esse artigo do Mari, de Ancalo Marque, de Yale, através de um grupo multicêntrico, em que ele olhava, ele pesquisava, ele avaliava o pico de velocidade sistólica, ou seja, a velocidade na artéria cerebral média e viu que ela, essa velocidade era proporcional ao grau de anemia, então ele conseguiu descrever, começou a difundir uma forma não invasiva da gente identificar fetos anêmicos, antes de a gente poupar de fazer a punção apenas naquele momento, aqueles fetos que têm um risco maior de ter anemia, aqueles que a gente já via através da cerebral média têm um risco maior e aí sim, a gente já puncionaria já não só confirmar essa anemia, como já fazer a terapêutica adequada. Através dessa pesquisa, da artéria cerebral média houve diminuição de 70% das punções, as outras 30% talvez fossem os casos de punções realmente necessárias para confirmar e fazer a transfusão. Lembrar que a sensibilidade desse método é alta, inicialmente era quase 100%, depois alguns estudos chegaram à conclusão que na maioria das vezes vai ser entre 85% e 90% no mínimo. E o índice de falso positivo, ou seja, aqueles fetos em que a gente desconfia que esteja anêmico através do dobro da artéria cerebral média, mas na verdade não está, o falso positivo pode chegar entre 10% e 12%. O Mário optou, o Mário e o grupo dele, claro, optaram pela artéria cerebral média primeiro, porque talvez se fosse uma das artérias que mais rapidamente seria uma das primeiras artérias a responder a uma hipóxia gerada pela anemia, então teríamos alterações mais precoces com relação a outros sistemas vasculares. E o outro motivo é porque é mais fácil a gente conseguir pegar ela, claro, um ultrassonografista que já tem alguma experiência obstetrista, seria mais fácil a gente pegar no ângulo certo, lembrando que a velocidade, para a gente calcular a velocidade através do Doppler, a gente tem que ter uma angulação certa, uma variação mínima de ângulo na hora de insonar. Então, normalmente, principalmente quando o feto está cefálico, a gente consegue, através do transdutor, insonar quase em paralelo ao feixe, que seria o ideal, fazendo uma correção mínima, um ajuste mínimo desse ângulo através do aparelho. Devemos tomar muito cuidado quando o exame dê positivo, isoladamente, claro que a gente vai levar em consideração a titulação do CUMBs, o quadro clínico, o histórico passado da paciente, mas lembrando que algumas situações, elas aumentam esse falso positivo, por exemplo, fetos restritos, principalmente que são fetos não RH, não sensibilizados, o teste de CUMBs é negativo, eles vão ter uma velocidade maior, uma velocidade sistólica maior, então o índice de falso positivo aumenta nesses fetos. O mesmo vale para mães diabéticas, principalmente diabéticas prévias, no uso de insulina, esses fetos tendem a ter uma hipertrofia de séptomo interventricular, de câmaras esquerdas, podendo levar muitas vezes a hipercontratividade e uma hipersinesia, e também gestações mais avançadas, acima de 35 semanas, também aumenta a chance de falso positivo, então alguns autores falam que depois desse período de 35 semanas, se até lá o feto não teve anemia, toma muito cuidado na hora de analisar a área cerebral média, se vier alterada, é melhor você esperar um pouquinho repetir esse exame, fazer uma avaliação sequencial para ter certeza que é isso, antes de indicar uma interrupção ou uma possível função. esse aqui é um gráfico em múltiplos na mediana que a gente acaba usando como parâmetro para indicar uma intervenção, então aqui a idade gestacional e onde se localiza a velocidade em cada múltiplo na mediana, o limite é 1.5, então aqui a tabela é 18, 1.5 seria a partir de 34, praticamente 35, a gente fala que a gente sempre faz a conta é fácil fazer essa conta não precisa olhar a tabela existem existem softwares existem sites que fazem isso de forma rápida eu vou mostrar mais adiante mas uma forma mais simples na hora na hora que a gente estiver fazendo o exame se não quiser perder tempo naquele momento olhando geralmente a gente olha a idade gestacional e multiplica por 2 isso vai dar mais ou menos o valor em múltiplos na mediana dessa idade gestacional como eu disse hoje em dia a gente tem o perinatolos.com ele tem outro site não é o único mas tem várias fórmulas vários calculadores que podem fazer esse cálculo de forma mais rápida sem a gente precisar consultar a tabela ele é gratuito é fácil de acesso a gente só precisa ter um acesso à internet entra no a gente entra com a idade gestacional precisa em semanas e dias e ele vai dizer qual é a gente coloca a velocidade do pico de velocidade sistólica coloca o valor e calculando ele vai dizer para a gente quantos múltiplos na mediana está aqui é um exemplo 27 semanas deu 56 centímetros por segundo pico de velocidade sistólica dá 1.59 múltiplos na mediana ou seja já é uma uma artéria cerebral alterada sugerindo anemia fetal ok então agora vamos já sabemos que temos esse método essa forma essa ferramenta para tentar identificar anemia quando e como a gente vai usar essa ferramenta então a primeira coisa vai chegar aquela paciente que a gente identificou que ela está aluminizada e tem um anticorpo um nível que a gente considera crítico aí depende do tipo de anticorpo depende do método que a gente faça essa titulação desse anticorpo depende do histórico anterior da paciente várias coisas levar em consideração e nessa situação se essa paciente estiver imunizada e for devido a um anticorpo que possa causar doença hemolítica aí sim a gente vai começar a avaliar a artéria cerebral média esse valor crítico que eu estou falando aqui nesse caso está falando de testes de cúmulos de testes de cúmulos indireto esse valor crítico depende de escola para escola alguns falam que 1 para 32 alguns falam que 1 para 16 alguns autores falam que a partir de 1 para 16 o risco de fazer uma doença hemolítica grave passa a ser 10% então por isso que acabam defendendo essa titulação e daí em diante obviamente quanto maior o título maior seria a chance o risco de ter uma doença hemolítica mais grave levando para anemia grave consequentemente para hidropsia e óbito aqui na maternidade escola a gente usa o limite de 1 para 16 aquela paciente que já tem uma história de doença hemolítica péreo natal prévia e essa paciente operatória não precisa nem esperar a titulação essa paciente operatória vai entrar no protocolo do Doppler da férias cerebral médica esse Doppler vai ser feito a partir de 16 semanas normalmente a gente acaba quando está tudo normal a gente acaba fazendo 15 anualmente se ficar dúvida a gente passa a semanal ou com intervalos menores quando esse Doppler estiver com abaixo de 1,5 múltiplo da mediana ou seja não evidenciando uma anemia moderada grave mas a gente vai continuar mantendo essa programação até o final da gestação se der alterada acima de 1,5 múltiplo da mediana aí a gente vai ter que intervir de alguma forma se for uma gestação mais avançada já mais para o final do terceiro trimestre a gente já programa o parto se for uma gestação menos avançada a partir de até 35 semanas aí se nesse caso a gente já pensa em funcionar fazer a cortocentese e para avaliar confirmar essa anemia fetal e acabar levando a acabar indicando a transfusão transfusão é feita intraúter vou entrar um pouquinho mais em detalhes explicar um pouquinho mais em detalhes como é que é feita mais adiante e dependendo da situação dependendo do tipo de corpo dependendo do do hematócrito inicial a gente vai programar transfusões posteriores essa o volume que vai ser vai ser injetado o volume que a gente vai transfundir também tem uma fórmula específica mas também não precisa decorar não precisa fazer conta o mesmo site ou assim como outro site podem fazer essa conta para a gente então a gente geralmente bota o o peso do feto coloca o hematócrito da bolsa do doador aquela que a gente recebe do manto de sangue geralmente são hematócritos altos acima de 70 70 80% justamente para ter um volume menor que a gente possa transfusir o máximo de massa de um volume menor a gente coloca o hematócrito inicial que a gente vai obter logo depois da função a gente vai tirar uma pequena amostra para fazer esse cálculo e a gente coloca o nosso alvo qual o qual hematócrito que a gente quer que esse feto tenha no final ele vai calcular qual o volume e dependendo do peso a gente também vai ter a dosagem de pancuron que vai servir para a gente anestesiar e mobilizar o feto nesse cálculo de volume tem que tomar muito cuidado em algumas situações como em especial do feto hidrópico se o feto já estiver hidrópico se o feto já estiver com alguns sinais de insuficiência cardíaca a gente muitas vezes não vai ter como usar fazer o volume completo fazer o volume todo proposto então nesses casos existem várias escolas várias recomendações a gente na maternidade de escola geralmente faz por volta de um terço da dose que seria programada alguns autores falam que você coloca seu hematócrito alvo por volta de 30 outros falam para se botar esse hematócrito esse hematócrito alvo mais ou menos até no máximo quatro vezes ou seja se você tiver hematócrito de 5 colocar no máximo até 20% o seu alvo e já programar uma nova transfusão aí sim para tentar chegar ao mais próximo do ideal para diminuir o máximo que precisa essa anemia em intervalos menores às vezes em 40 autores às vezes em 3, 4 dias dependendo da situação do feto dependendo da sua logística dependendo de conseguir sangue para esses fetos que nem sempre é fácil a gente teve uma paciente que a gente fez 8 ou 9 transfusões recentemente por doença hemolítica e a última transfusão a gente teve que adiar durante dois dias porque simplesmente não tinha sangue para ela no Rio de Janeiro é muito importante ter tudo muito bem planejado antes da transfusão tudo bem organizado é muito importante o trozamento da equipe da medição fetal com a equipe da anestesia com a equipe da enfermagem principalmente com o banco de sangue tem que estar tudo bem engatilhado que assim funcionar lembrar que a gente está funcionando bem um vaso de um cordão umbilical de um feto prematuro ou seja uma coisa muito muito delicada a gente vai botar uma agulha fina lá para botar para transfundir então naquele momento em que a agulha estiver dentro do vaso a gente não pode perder tempo não pode ficar se preocupando com outras situações tem que estar tudo concentrado para isso a transfusão quando é feita com uma equipe com já alguma experiência de medicina fetal o índice de sucesso é bastante alto baixo nível de perdas lembrar que a gente faz uma transfusão com alto hematócrito que esse sangue o volume é pequeno com alto hematócrito em grande concentração e esse sangue tem um preparo especial tem que ser CMV negativo O negativo tem que ter sido lavado leucocitado irradiado para diminuir as chances de ter reação enxerto hospedeiro prova cruzada com sangue materna ou seja ele tem um sangue que tem que ser bem preparado tem que ser fresco e bem preparado tem todos os cuidados a transfusão a técnica de transfusão a gente o mais utilizado que a gente usa na maternidade escola é a punção da veia umbilical na inserção placentária esse local é escolhido primeiro porque o cordão é mais fácil a gente puncionar o cordão nessa situação porque ele fica mais mobilizado próximo da placenta alguns autores até algum tempo atrás até falavam que depois de anestesiar a fetal a gente poderia fazer a mesma coisa na inserção abdominal só que reparavam que nessa situação o fetal tendia a fazer muito mais bradicargia provavelmente porque tem muito mais terminações vagais nessa região então acabou se evitando se evita opta-se pela inserção placentária da mesma forma que a alça lírica é mais difícil porque é uma alça de cordão que vai ficar boiando no cordão nem sempre a agulha vai conseguir perfurar com uma certa facilidade e lembrar que muitas vezes quando funciona muitas vezes você pode comprimir também as artérias e pode levar alguma das artérias ou as duas artérias umbilicals e pode levar também a uma bradicardia a uma situação mais grave existe alguns autores também que recomendam quando essa placenta posterior de difícil acesso que não consiga chegar até lá funcionar principalmente o fetal obviamente em uma posição favorável com o ventre para cima o seu dorso junto com o dorso materno em direção ao dorso materno nesse caso poderia funcionar a veia hepática desculpa a veia a porção intrepática da veia umbilical que seria mais fácil fazer essa transfusão já que a inserção estaria mais difícil mas se questionava até porque precisa de uma habilidade maior uma experiência um pouquinho maior é mais delicado pode ter mais chances de acidente da mesma forma até algum tempo atrás se fazia a transfusão de rotina intraperitonial só que lembrar que a absorção intraperitonial é mais lenta fetos hidróficos essa absorção acaba sendo de uma forma mais lenta ainda e mais incompleta o que acaba não tendo uma resposta muito boa aí existem vários trabalhos fazendo aqueles fetos que estão que precisam de um volume maior ou então você quer espaçar mais as suas transfusões seja por logística seja por outro motivo você podia fazer uma transfusão intravascular aqui como é feita tradicionalmente fazer um outro volume dentro da cavidade peritonial do feto para você deixar uma reserva enquanto ele está usando o sangue que você transfudiu de forma intravascular esse intraperitonial vai ser absorvido aos pouquinhos e de repente espaçasse mais a próxima transfusão isso ainda não tem comprovação de que seja mais eficiente do que as as punções sequenciais intravasculares aqui um vídeo esse é um vídeo que o Jair me emprestou me cedeu de uma transfusão que a gente fez na maternidade da escola aqui um exemplo essa aqui a gente está vendo a placenta anterior agulha entrando aqui já na inserção entrando na veia umbilical na inserção do placentário e a gente está vendo o sangue entrando e ele fluindo por todo o cordão até chegar ao feto com relação a transfusão subsequente lembrando que esse feto ainda vai ter anticorpos chegando até ele vai ter ainda quando vai continuar tendemolise então há um cálculo de mais ou menos uma queda de macrata de 1% por dia então se a gente conseguiu chegar a um hematóxico de 45% nesse feto 1% ao dia em 15 dias ele vai para 30% que seria o nível crítico digamos assim que indicaria a transfusão então a gente fazendo uma transfusão a gente poderia programar sendo bem sucedida chegando a hematóxico satisfatória a gente poderia programar essa nova transfusão para 15 dias aproximadamente alguns autores falam fazer a primeira em 10 a segunda em 15 depois fazer a cada 3 semanas lembrando que a partir da terceira transfusão boa quase todo o sangue é composto por sangue já substituído já doado não é mais o sangue próprio do feto e o parâmetro do Doppler ele acaba perdendo um pouquinho da sua eficácia da sua sensibilidade depois de ter a segunda transfusão existem também algumas explicações para isso mas o mais provado é que porque o sangue mudou o aspecto o sangue não fica apesar de continuar podendo ter anemia acaba não tendo a mesma perda de viscosidade o mesmo estado hiperdinâmico teria mais células disforme que também aumentariam essa hemodinâmica então para indicar a transfusão a partir da terceira em diante transfusão para indicar essa anemia para dizer o grau de anemia já não teria mais esse o Doppler não seria mais esse parâmetro existem estudos que ainda estão tentando ver se tem uma outra forma de repente mudar o parâmetro em vez de 1.5 múltipla mediana passar por 1.3 múltipla mediana tentando aumentar a sensibilidade mas isso ainda é uma coisa bastante discutível e também nesses fetos principalmente continuando próximo do parto anemia grave existem também vários estudos eu particularmente nunca vi algum centro aqui no Brasil não sei se tem algum centro que eu desconheço que esteja fazendo isso fazer tenobarbital com o objetivo de acelerar a maturação da função hepática diminuir a chance desses fetos fazer hiperbilirubinemia no período neonatal bem falamos de tratamento vamos falar um pouquinho de profilaxia profilaxia a gente só tem para anticorpos anti-D a gente não tem para os outros tipos para os antígenos para tentar evitar a promoção de outros tipos de anticorpos eu dei uma pesquisada não achei nenhuma publicação que estivesse investigando algum outro tipo de imunoglobulina para um outro tipo de anticorpo eu vi descrição de alguns autores inclusive bastante desanimados falando que é isso mesmo a gente não vai ter só anti-D tudo bem que é o mais importante mas a gente só tem profilaxia primária num momento e pelo que tudo indica a médio e curto prazo também só para anti-D ele usado de uma forma adequada tem uma eficácia bastante interessante os regimes podem ser na verdade tem até de 50 de 100 ou de 300 microgramas aqui no Brasil eu acho que só tem os 300 microgramas eu desconheço se tem alguma dose menor do que isso alguma apresentação menor do que isso e lembrar que essa dose de 300 microgramas neutraliza 30 ml de sangue fetal na circulação matéria lembrar que essa dose é bastante razoável a gente vai conseguir evitar boa parte dessas doenças hemolíticas existem situações em que esse sangue esse volume de sangue essa troca de volume de sangue acaba sendo maior então a gente tem que tomar em algumas situações seria interessante a gente pesquisar ver se há uma possibilidade de um encerramento maior de repente fazendo uma dose maior dessa imunoglobulina então esse aqui é um esquema proposto proposto pela COG para evitar fazer essa profilaxia evitar a produção de anticorpos então a gente tem uma paciente chegando pré-natal a gente faz a tipagem sanguínea descobre que ela é vou citar o exemplo do RH que é o mais fácil já que a gente está falando de imunoglobulina anti-RH ela tem ela é RH negativo a gente olhou ela não tem anticorpos não tem o cumbus dela deu negativo deu negativo ela vai fazer a profilaxia com 28 semanas e se quando nascer o feto for positivo ela vai fazer mais uma dose dessa profilaxia se essa paciente em algum momento ela foi submetida a algum evento sensibilizante por exemplo uma biópsia de vilucorial teve um sangramento anormal uma placenta uma placenta prévia que sangrou que teve sangramento importante em algum momento ou uma inversão externa nessas situações também estaria indicado fazer em qualquer idade estacional a profilaxia lembrando que se foi antes de 28 semanas você pode repetir por 28 semanas salvo se esse intervalo entre a primeira dose e a segunda dose seja menor do que 3 semanas nesse caso não seria necessário você poderia esperar pelo menos 3 semanas para fazer a segunda dose ou a terceira dose no caso do pós-parto lembrando que toda vez que ela for tomar a hemoglobulina ela vai positivar alguns delas geralmente são títulos baixos mas tem que lembrar isso na hora de interpretar esse resultado tem que lembrar disso em casos que a gente suspeita de uma hemorragia maior uma troca sanguínea fetal para a materna maior nesse caso a gente tem que avaliar se de repente essa dose de imunoglobulina é ineficaz então nesses casos é interessante a gente fazer um teste mais famoso o teste de Wienhauer para a gente avaliar qual o grau de hemorragia que esse feto teve em contato com a sua circulação materna e se essa dose é satisfatória como é que é feito esse teste na verdade é um teste meio até meio artesanal ele é feito um esfregaço do sangue materno nesse esfregaço ele é tratado através de ácido a gente sabe que as hemassas como no globulina fetal elas são mais resistentes a esse ácido e depois essa lâmina é corada esse esfregaço é corado e a gente vai identificar em vermelho ou seja as hemassas bem coradas são as hemassas fetais e o biólogo vai fazer vai calcular qual o percentual de células fetais de toda a circulação materna existe uma fórmula para saber quantas doses de imunoglobulina no caso de 300 microgramas seriam o suficiente para tentar neutralizar esse volume que seria o percentual de células fetais vezes 50 isso equivaleria mais ou menos a quantidade de sangue fetal em ml em contato com o sangue materno dividido por 30 lembrando que 30 é o valor que cada dose de imunoglobulina de 300 microgramas acaba neutralizando então se a gente tiver um valor maior do que 30 que muitas vezes a gente precisa no numerador aqui em cima muitas vezes vai precisar fazer uma dose maior de imunoglobulina outra coisa interessante na hora que a gente for receber a paciente que está imunizada e obviamente tiver recursos para isso seria avaliar a genotipagem desse feto através da análise do DNA fetal no sangue e na circulação materna então aquela paciente que chega com o teste com o dispositivo a gente faz a genotipagem do pai vê que o pai ele é heterozigoto nessa situação heterozigoto para RH para antígeno D nesse caso é interessante se a gente pensa em fazer uma transfusão fazer uma punção como investigar fazer essa genotipagem para a gente saber se esse feto é RH positivo ou negativo se ele é negativo não precisa fazer mais nada segue a gestação normalmente por fim vou falar um pouquinho da outra causa de anemia que seriam as infecções toda vez que a gente fala em infecção e anemia fetal a gente pensa em parvovirose B19 mas lembrar tudo bem parvovírus ele tem esse tropismo por células hemáticas principalmente pela medula fetal mas teria obviamente uma percentual maior de anemia mas a parvovirose é rara hidropsia ou anemia fetal grave causada por parvovirose é 1 para 5 mil tanto que a maioria dos centros a maioria das escolas não preconiza a gente fazer a sorologia de rastreio nas mães de parvovirose porque o custo benefício no final não compensa agora em compensação outras doenças aí vou destacar aqui a sífilis por exemplo elas são muito mais comuns e elas podem não ser a causa mais comum mas elas podem causar sífilis podem causar anemia então é muito mais fácil a gente pegar uma anemia causada por sífilis que parvovirose e a gente tem alguns exemplos da maternidade escola a gente acaba pesquisando acaba olhando o feto está hidrópico já está mostrando alguns sinais de posse evoluiu para hidropsia a gente faz o Doppler da artéria cerebral média vê que ela está alterada o pico de velocidade está acima de 1,5 cústica mediana vai fazer a sorologia sífilis vai dar rede positivo a gente confirma a doença e acaba acaba identificando a causa dessa anemia falei de parvovirose vou falar especificamente sobre a parvovirose porque ela tem um mecanismo de doença um pouquinho diferente das outras ela vai a infecção ela vai através da célula de vermelho precisando de precursores na medula vai causar destruição vai acabar causando uma inibição dessa produção de hemácias também pode causar miocardíte do feto que vai levar a edema e hidropsia agora isso aqui é a evolução natural mas ela na verdade acaba sendo exceção lembrando que das gestantes que são suscetíveis até a parvovirose apenas 25 a 30% o parvovírus vai atravessar a placenta ou seja um terço das vezes o parvovírus vai atravessar a placenta e mesmo atravessando a placenta na grande maioria das vezes não vai causar nada apenas 10% que vai levar a anemia e essas alterações todas que eu estou falando então uma vez a gente identificando uma paciente que tem a parvovirose IgM positivo ou seja uma infecção aguda vai entrar naquele protocolo parecido com a alunização de dopla na série cerebral média esse dopla a gente vai fazer inicialmente uma vez por semana se via alterado aí sim a gente pensa na punção e na transfusão se via normal a gente faz o acompanhamento pode ser uma a cada duas vezes a cada duas semanas e normalmente as causas infecciosas incluindo a parvovirose acaba acaba sendo autolimitado quando o sistema no monológico responder e isso conseguir combater a doença consequentemente a anemia também acaba não acontecendo então a maioria dos centros fala fazer esse acompanhamento até 10 12 semanas depois desse período depois da exposição esse período não precisaria mais fazer a pesquisa com o dopla e por último outra causa de anemia fetal seria nas estações monocoriônicas em que acaba se desenvolvendo uma doença uma síndrome de transfusão feto-fetal crônica causada por anastomoses mais finas menores do que um milímetro entre os fetos em que há uma troca lenta um desvio lento de sangue de um feto para o outro compensando a parte hemodinâmica não evolui para a poli e oligodramia mas evolui para a anemia polisetemia o que pode ser fatal para ambos os fetos tem alguns sinais característicos além do dopla da arteria cerebral média mostrar que o feto tem sinais de anemia com acima de 1,5 no esponja mediana enquanto que o outro tem sinais de polisetemia abaixo de 0,8 abaixo de 1 ou 0,8 no esponja mediana dependendo da gravidade a gente também tem outros sinais a gente vê a placenta apesar de ser uma placenta única ela acaba ficando com aspecto diferente um aspecto duplo um lado mais hiperecoico outro lado mais hipoico geralmente o lado hiperecoico é o lado edemaciado o lado hidrópico o lado do feto anêmico responsável pelo feto anêmico enquanto que o outro do feto polisetérico encerrado encerrar a apresentação agora para a gente abrir para perguntas lembrar que é legal a gente fazer essa reunião aqui nesse dia o nosso dia do médico lembrar que esse dia em homenagem a São Lucas hoje em dia de São Lucas que era evangelista e também médico em homenagem a ele virou o dia do médico e lembrar que a gente tem a felicidade uma profissão em que a gente pode ajudar outras pessoas necessitadas passando por momentos difíceis a gente tem formas de conseguir ajudá-las e esse nosso esforço acho que vale traz muita alegria e vale mais do que qualquer outra coisa parabéns a todos todos nós nesse dia e consigamos exercer a nossa profissão com amor e empenho que é característica de nossa casa obrigado professor obrigado obrigado Cristos parabéns pela exposição bastante detalhada profunda e com conhecimento sobre o assunto que te dá essa tranquilidade em expor esse tema vou fazer um comentário professor professor Jorge meu primeiro contato com a Anemia Fetal especificamente com a Anemia Fetal foi com o professor Jorge quando eu era residente R2 poucos anos atrás o professor estava fazendo sua livre docência ele me convidou para participar ajudá-lo na elaboração na seleção dos casos e tudo mais então teve vários transfusores que a gente fez feriados à noite enfim foi bem legal foi um dos momentos que acho que me apaixonei pela medicina fetal um dos momentos iniciais ainda durante a residência e era bem legal porque o professor naquela época a única coisa que a gente tinha era o gráfico de mar então a gente o professor calculava lá com o Doppler onde é a gente ia no gráfico lá com uma reguinha e tentava ver em que faixa do gráfico de mar estava para indicar ou não a transfusão estava me ouvindo? foi 2001 para 2002 né Cristos eu defendi a docência em final de 2002 e esses casos eu acho que a gente colheu o início de 2002 e eu acho que enfim tem um mérito porque até então a conduta na doença hemolítica era fazer acompanhar por cordocentese e já se falava em começar a fazer Doppler para identificar o feto anêmico mas a gente talvez até pela facilidade da época em implementar um protocolo ousado o Monte Negro sempre foi muito assim à frente do seu tempo e a gente começou a tomar decisão baseada no Doppler da cerebral e era muito bacana cada paciente tinha lá o seu gráfico a gente punha onde estava o valor da cerebral e aí via que depois da transfusão ele melhorava depois subia e eu acho que o nosso recorde já não lembro mas foi uma paciente que depois quis até que a gente fosse padrinho do filho dela e voltava agradecida e tudo muito legal fiquei muito feliz em relembrar essa história parabéns Cristo excelente aula como a gente tem feito tradicionalmente quer dizer nas últimas sessões a gente vai abrir primeiramente para os residentes porque a gente está sempre contando com essa participação dos residentes e acho que o tema é um tema bastante importante e que nós enfrentamos no dia a dia da maternidade escola e então eu acho que é a oportunidade que os residentes têm para tirar suas dúvidas ou fazer algum comentário tá então eu passo nesse momento a oportunidade para os residentes fazerem alguma pergunta nenhum residente quer fazer alguma pergunta Cristo se você perguntar a gente pergunta a eles você foi brilhante não deixou dúvidas não deixou dúvidas bom então os residentes se quiserem se pronunciar também no decorrer das nossas discussões então vou abrir vários comentários dos presentes na sala bom só queria dizer aqui professor Cristo parabéns pela sua aula brilhante assim completa falou de tudo realmente duvido que os residentes não tenham dúvida porque eu tenho dúvida então eu acho que na próxima professor como a gente já tinha conversado da última vez a gente tem que escalar os residentes na aula tal vocês vão ter que fazer uma pergunta pelo menos obrigo o camarada a prestar atenção e aí é legal Cristo se a gente olhar para trás desde a época o Jorge estava comentando tem exatamente 20 anos essas coisas que vocês faziam lá eu ainda não era da maternidade escola como o staff eu estava fora voltei como o staff em 2003 e depois só que fui entrar na fetal saber que a maternidade escola muito isso a gente herdou muito eu herdei você herdou isso professor Montenegro do Jofre do próprio professor André todo mundo que participou dessa história toda e o professor Jorge foi ali eu acho que o que deixou a sua marca assim mais importante na fetal no que diz respeito a essa parte aí da transfusão intrauterina tanto que uma vez eu me lembro isso em 2003 ou 2004 eu fui fazer uma apresentação de doença hemolítica e eu li a tese dele de livre docência todinha e a minha apresentação foi baseada na sua aula Jorge parabéns muito obrigado por ter contribuído tanto para o que a gente faz hoje lá no final das contas entendeu legal legal não havia esses cálculos que já são tão fáceis quer dizer você tinha que saber enfim era um negócio meio intuitivo eu peguei essa tese capa dura na biblioteca para estudar não tinha nada na internet foi assim que eu peguei essa tese entendeu tem só 20 anos essa história foi antes da internet foi antes da internet eu já vi a internet de escada aquela que fazia um barulho exatamente mas o Cris para a gente não dizer que não falou nada eu vou te perguntar uma coisa que volta e meia vem nas apresentações é que as pessoas perguntam mas o que a idade mínima nos abortamentos e porque isso a gente precisaria fazer a doença hemolítica se tem que fazer em todos os abortamentos ou não o que você pode falar para a gente aí a respeito disso é na verdade o antígeno o antígeno RH por exemplo já é expresso com 34 35 dias de vida no primeiro trimestre abortamento de primeiro trimestre a troca de sangue é muito pequena apesar de já ter um antígeno é muito pequeno o recomendado é fazer sim fazer a profilaxia alguns até falam como o volume menor de sangue poderia fazer uma dose menor poderia fazer 50 microgramas ou 100 microgramas que já seria o suficiente mas nem sempre ser disponível a gente aqui só tem 300 microgramas quando eu dei uma pesquisada eu vi que alguns centros alguns locais dos Estados Unidos também só tem 300 microgramas apesar de ser um país mais rico tem mais opções alguns locais eles não tem eles não importam não sei exatamente como é que é feito o comércio lá e eles fazem 300 microgramas sem problema nenhum então aquela história é melhor pecar por excesso e fazer do que de repente fazer um correio não fazer uma dose adequada ou não fazer o que você tem e acabar deixando passar por uma doença que potencialmente grava uma cultura de gestação concordo com você e mesmo porque muitas vezes o cálculo da idade gestacional pode estar errado e aí a paciente vem mais com mais de 7 semanas e a gente estava achando que tinha menos e ela sangrou então não vale a pena agora mais duas coisas rapidamente uma em relação ao teste de Klein-Hauer Klein-Hauer que a gente não acha isso eu particularmente a gente está nessa tantos anos você não consegue achar um laboratório que faça isso uma única vez que eu tive necessidade disso para a gente tentar identificar uma potencial causa de óbito fetal por sangramento feto materno agudo você participou disso foi de uma pessoa conhecida a minha e eu falei não faz a citometria de fluxo que é a opção para o Klein-Hauer e eu não consegui achar esse exame também para fazer é muito difícil então eu não acho que seja uma opção em relação só para ilustrar aqui ao teste do DNA fetal no sangue materno esse dá para fazer a gente tem laboratório que faz custa em torno de 400 reais então se tiver na dúvida se o sangue RH negativo dá para fazer do mais parabéns foi brilhante a apresentação a gente sempre aprende muito aqui o teste de Klein-Hauer eu descobri eu descobri esse ano uma paciente minha de consultório tem uma perda gestacional uma outra gestação e tudo mais ela pediu ela pegou na verdade foi uma gestação seletiva de crescimento de gestação gemelar quando eu peguei o prontuário e aí consegui entender o que tinha acontecido e um bebê enfim um bebê evoluiu para óbito o outro nasceu imediatamente virou emergência o bebê entrou em sofrimento e quando nasceu nasceu muito anêmico e uma das suspeitas lá na verdade não sei por que que não pensaram logo é que sanguí feto ter sido feito uma eporilemia pela morte do irmão mas tudo bem uma das suspeitas era essa hemorragia feto materna e eles fizeram um teste de Clay-Hauer lá na perinatal não sei se a própria perinatal fez ou se ela encaminhou para um laboratório mas o fato é que estava o resultado lá na evolução então assim tem não sei se a perinatal exatamente faz com certeza vão saber indicar o pessoal da UTI deve saber indicar mas tem acho que pode ser uma coisa se a gente pesquisar isso no futuro a gente pesquisa a gente tem como descobrir normalmente esses testes são feitos por pessoas que se especializam se dedicam a isso porque é raro você fazer então tem normalmente não é um laboratório que faz normalmente depende desse profissional que se dedica a fazer o Clay-Hauer e realmente é um teste chato difícil mas depende de cada do profissional né por isso você comentou né eu não sei se eu entendi corretamente que essa a investigação começaria você começaria essa investigação a partir de 16 semanas né nessa situação antes de 20 semanas você já encontrou alguma necessidade de de transfusão de invasão de procedimento invasivo a última paciente tô pensando aí no calibre da né do vaso né a última paciente que a gente acompanhou lá na maternidade de escola que fez nove transfusões é uma paciente que enfim tem quem é bastante complicado teve covid perdeu o marido no meio a gente fez o diagnóstico nesse período era 18 19 semanas o Jair fez a primeira transfusão nesse período com 18 19 semanas um vazio mínimo lá foi certeiro lá porque o que parece a primeira função foi até mais fácil né Jair depois a seguinte o feto começou a colar na placenta ficou grudado a gente que dá um empurra empurrar ele pra tentar ter acesso à membrana mas realmente a inserção mas realmente é muito mais difícil é um vaso mínimo um vaso muito fininho então se tecnicamente a gente não tiver condições seja por experiência seja por material talvez seja interessante a gente tentar empurrar um pouquinho mais adiante se possível obviamente às vezes o feto é trópico começa começa a afundar na nossa pensa esperar a gente ser mais desesperado então tem que tentar fazer alguma coisa ok esse realmente veio bem cedo foi a que a gente fez mais cedo acho que foi com 18 semanas e realmente muito fininho o cordão e difícil na prática a gente começa a olhar bem com 18 porque antes disso não tem muita coisa pra fazer mas realmente dá pra gente dizer um prognóstico eu ia aproveitar e só pedir pro Cristo explicar mais uma coisinha que realmente deixei a dúvida eu esperava que os residentes fizessem essa pergunta que o Cristo mostrou pra gente o protocolo do ACOG em que se faz a imunoglobulina com 28 semanas eu acho que é importante a gente falar pras pessoas como é que é aqui no Brasil né Cristo aqui no serviço público infelizmente por motivos financeiros a gente acaba acho que nenhum serviço público faz com 28 semanas quando a gente faz no período pós-natal existe uma chance de falha ou seja uma chance de sensibilização entre 1 a 2% quando a gente faz esse protocolo com 28 semanas e depois no período pós-parto dá pra 0,3 0,2% então é interessante fazer sim em clínica privada a gente acaba fazendo em todas não sei se de repente serviço público seria o problema é todo custo de repente avaliar a genotipagem pra tentar fazer mas a genotipagem também é cara eu li um estudo na hora que tá fazendo o levantamento eu li um estudo eu acho que era um holandês não sei se o outro era belga tentando fazer isso tá oferecer a genotipagem de forma generalizada aqueles pais que claro são sabidamente RH positivos fazer a genotipagem no sangue materno pra tentar evitar tentar gastar menos que a imunoglobulina e possíveis intervenções punções e tudo mais na verdade não chegou a conclusão nenhuma chegou o final que dava no mesmo então o governo achou que não valeria a pena insistir nisso e acabou desistindo mas se possível se financeiramente for possível é bastante interessante sim fazer esse esse protocolo lembrando que aqui tudo mais a gente tem uns 300 microgramas em países que tem de 100 microgramas ou locais que só tem 100 microgramas tem que fazer mais vezes por exemplo 28 fazer com 34 fazer com pós-parto então tem mais doses com 300 microgramas a gente salva quando obviamente tem exposição o risco maior dessa hemorragia preta materna fazer com 28 e depois do parco eu acho interessante que quando o recurso é maior a gente fazer as duas é legal mas e a gente tem um outro problema em relação ao serviço público por ser um protocolo do Ministério da Saúde o Ministério entender que não há custo-efetividade quer dizer você vai ter que aumentar o dobro do custo para diminuir esses 2% de chance em relação à população geral e se a gente fizer essa segunda dose fora da época a imunoglobulina que vem do estado a gente não tem a gente não vai ter para pegar então a gente fica sem o recurso e não muito tempo atrás eu não me lembro mas a gente teve um fluxo maior de pacientes agora esse ano porque houve falta da imunoglobulina há um ano ou dois atrás então a gente quer dizer 3 a 4 anos atrás é quer dizer então a gente a gente já sofre com isso dando uma dose só que dirá se a gente der as duas doses então eu acho que no nosso ambiente de saúde pública infelizmente a gente tem que manter uma dose única mesmo ok alguém quer fazer mais algum comentário Ivo é boa noite a todos queria primeiramente parabenizar o Cristo isso né porque como sempre didático objetivo uma aula que realmente é uma é muito didática para a gente né uma recordação para quem não eu não vivo isso no dia a dia como vocês né mas fiz questão de estar aqui para aprender um pouco mais né a gente que faz ultrassom acaba se temporando às vezes com esse tipo de alteração e a doença hemolítica principalmente na maternidade da escola é um dos grandes carro-chefes da nossa medicina fetal né então assim parabenizar o Cristo como sempre brilhante e assim e de certa forma meio triste né porque é a gente atualmente aqui estou olhando aqui só estamos com 16 participantes da sala e só tivemos dos 31 residentes a presença de 9 né é muito pouco realmente eu acho que quem perde são eles né mas a gente como meio pai e mãe a gente não pode deixar que eles simplesmente se percam né a gente tem que fazer mecanismo para que eles estejam aqui com a gente né isso depois eu vou combinar mais depois com o Nilson o que que a gente vai fazer a esse respeito tá porque eu acho que é importante né faz parte da formação e é uma exigência do próprio MEC essa é carga teórica que poucos estão tendo oportunidade não de cumprir a carga horária mas de aprender o sufrir exatamente né Nilson infelizmente o pessoal acaba perdendo a gente tá aqui pessoas que estão aqui na sala né eu sou Jorge Jair você mesmo Nilson pessoas com experiência grande estão aqui discutindo esse tema tão importante e as pessoas que não tem experiência nenhuma nesse sentido estão perdendo a oportunidade de aprender né só pra acrescentar Ivo só pra acrescentar nessa sala que a gente tava presente com trinta e poucas pessoas aqui tinha um colega que é um expoente do Espírito Santo assistindo tinha a Anelisa que é do IFF assistindo tinha o Itaércio que é de São Paulo fetólogo assistindo tem um colega lá de Moçambique assistindo poxa vida o pessoal vem de Moçambique pra assistir será que aqui a prata da casa essa turma não pode vir assistir na residência médica é o que a gente espera é isso pois é verdade você tem razão Sidney Itaí não posso deixar de falar o Sidney Itaí iluminado olha aí iluminado parece São Lucas o cara tá com amarelo ali na cabeça amarelo lá na cabeça tá sem som não sei e Yuri que tá aí colega lá de Recife também várias pessoas de vários locais do Brasil a gente é um privilégio estar aqui nessa sala com vocês entendeu e a gente atrair a atenção de várias pessoas de vários lugares e saber que a gente compartilha o que a gente aprende com a turma não é possível que os nossos residentes não estejam aqui não pode acontecer o Jair só pra aproveitar é é é uma pergunta é mais uma curiosidade mesmo né que nós temos esses pontos de corte mais ou menos na obstetrícia né de 26 semanas de de 34 37 é para aqueles fetos que estão com algum grau de comprometimento e na doença hemolítica perinatal a gente vê que o ponto de corte possa ser 35 mais ou menos para você indicar já pensar na antecipação isso é por conta do metabolismo da bilirrubina com 34 semanas e o risco de quernícter ou algum outro fator porque 35 é difícil você ver engraçado isso né e por isso que eu estou perguntando né por conta da 35ª semana e por que não 34 que já é uma idade bem confortável é 35 semanas na verdade ficou mais pela técnica porque o feto maior vai ser mais difícil a gente fazer a transfusão isso a gente está falando dos fetos que tem indicação de transfusão indicação de fazer alguma coisa aqueles fetos em que há uma aluminização a gente sabe que esse feto se for possível esse feto é RH positivo ele vai estar tendo algum grau de anemia mas não o suficiente para justificar a transfusão nesses casos a gente pode esperar com 37 semanas e pode ser uma indução de papo não precisa ser cesariana nada disso agora no feto anêmico grave que tem indicação de transfusão possivelmente vai ser submetida a exsanguínea depois que nascer sim a partir de 35 semanas pela técnica ele está bem sim pelo amadurecimento do sistema da função hepática e tudo mais o que a gente teve uma que chegou anêmica lá que a gente pediu para interromper eu acho que com 33 e aí vem o detalhe que a gente conversa do bom senso porque era uma paciente que não estava lisa não foi uma paciente que a gente fez várias transfusões quando você vem fazendo transfusão você já conhece esse feto você faz a última com 33 34 e vai tirar ele com 35 você já conhece chegou esse caso para a gente ali de fora e tinha 33 para 34 neném com uma lâmina de i6 se eu não me engano velocidade completamente estourada polidrame um neném pequeno a gente vai fazer transfusão num neném que tem dois quilos aí você tem um acidente o neném morre e a chance dele sair na UTI é de 95% então tem um consenso de acordo com cada caso e esse é o nosso diferencial que o aplicativo lá de qualquer lugar do mundo não vai dar para você faz assim não a gente tem que ter discernimento para personalizar a nossa conduta obviamente baseada em vários estudos mas também no detalhe daquele caso ali é isso a nossa resiliência a Fernanda ela deixou uma pergunta aqui no particular podemos prescrever o Rougan mudou globulina mas a paciente toma onde? na farmácia podemos encaminhar para um hospital particular se a farmácia tiver alguém para aplicar pode nas minhas pacientes particulares eu aplico no consultório eu combino com elas compram eu levo no consultório eu mesmo aplico como qualquer outro tipo de injeção intramuscular não tem segredo não tem nada diferente não é na farmácia ela vai ter dificuldade se tiver receita aplica na farmácia se tiver receita aplica se tiver farmacêutico na verdade nem toda farmácia vai ter teoricamente a paciente indo a qualquer maternidade do SUS é obrigação da maternidade fazer porque como vai ser feito isso esse é um protocolo interno você vai ter que fazer uma internação para pegar o Rogan mas teoricamente ela tem esse direito assim eu acho não sei se o doutor que está mais por dentro da legislação é alguma coisa diferente mas eu acho que a Fernanda perguntou aquela dose de 28 semanas essa não é feita a paciente que quer tomar com 28 semanas vai lá que a farmácia compra o dinheiro dela o problema de 28 semanas é que ela não faz parte do protocolo da Anvisa você não há liberação não tem esse protocolo estabelecido no Ministério da Saúde como para fazer com 28 semanas a gente sabe que a gente faz que é importante no momento que isso estiver estabelecido aí sim as maternidades vão ter que fazer isso até porque o Rogan não é barato você tem que ter um estoque para isso e você precisa saber que imagina amanhã na maternidade chega na poda da maternidade 20 gestantes com o pedido para fazer o Rogan com 28 semanas e você ter um estoque pequeno de Rogan para não ter nem condição de fazer nas pacientes internadas então é uma logística complicada realmente você fazer o serviço público sem ter uma estrutura grande por trás seria o ideal mas isso tem que ter planejamento ok mais alguma pergunta ou comentário eu sou Jorge quer fazer o comentário já parabenizei já falei muito no início perfeito Cristos então você tem uma oportunidade de fazer seu comentário final agradecer mais uma vez a oportunidade ainda mais no dia de hoje no dia do médico por participar dessa sala como foi dito aqui pessoas tão ilustres juntas acho que a discussão é sempre legal sempre pertinente concordo com o Ivo acho que a gente volta os residentes participarem mais inclusive os meus R4 só uma entrou e saiu tudo bem que as duas estão no plantão pode ser que esteja enrolado mas perderam uma boa discussão isso é uma pena e a mensagem digamos assim para levar para casa que é meio um mantra nosso já ir lá na medicina fetal a gente faz a gente faz a avaliação da cerebral média em todas as pacientes vamos lá fazer com 28 32 semanas 36 semanas de rotina para avaliar o PI então a gente fala nessa hora ajusta o ângulo vamos botar velocidade também vamos calcular velocidade quantas vezes já se deparou com situações que a gente não esperava situações de B-exame normal e o fetal anêmico uma das pacientes de sífilis que a gente teve que foi provada a anemia causada por sífilis foi assim por acaso chegou a gente olhou opa a gente só vai achar quando procurar quando souber o que estiver procurando claro que tem que tomar cuidado com os falsos positivos 12% não é pouco mas é aquela história raciocínio clínico a gente vai juntando as peças e vai chegar vai chegar a conclusão final e isso vai salvar isso vai salvar fetos então essa é a que procura não é isso? foi? exato você fez uma referência aí só a última informação legal que a gente tem feito que faz diferença quando a gente suspeita e pode ser um falso positivo a gente tem feito agora uma avaliação das velocidades das válvulas cardíacas se o bebê está acelerado no cérebro ele está todo acelerado no corpo então você pode ser pode ter um discernimento com isso daí e a última coisa que eu vou falar a apresentação é do Cris desculpe mas eu falei o nome de várias pessoas mas não agradeci as nossas colegas estafes da casa que estão na sala Berenice e todos os outros que estiveram presentes aqui parabéns a todos pelo dia do médico muito obrigado Cris parabéns ok parabéns a todos também pelo dia dos médicos queria agradecer a todos que estiveram presentes nessa sala e convidados para a semana que vem estarmos juntos de novo no mesmo horário tchauzinho boa noite tchau 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 Obrigado.